Fala galera, beleza? Meu nome é Flexport, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E começa agora, velho, mais um vídeo de Fortnite aqui no canal E hoje eu trago pra vocês um vídeo extremamente especial Relacionado à nova atualização do jogo ao cubo alienígena, tá certo? Isso porque hoje, às 16 horas, vai tá rolando um evento ao vivo relacionado ao cubo No meio da partida e eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer Então, na moral, velho, se você gostar desse vídeo, não se esquece Deixa o teu like aqui embaixo, vai ajudar pra caramba E se inscreve no canal, principalmente se inscreve no canal se você for novo, tá bom? Porque dessa maneira tu vai receber todos os vídeos que eu postar E você vai ficar sabendo sobre qualquer novidade relacionada aqui ao Fortnite, tá? Porque eu tô ligado que tem muita coisa da hora pra vir aqui pro jogo, tá bom? Então agora, velho, antes da gente ir lá conferir a atualização Eu quero comprar com vocês as novas skins que acabaram de aparecer na loja Que é a skin da Remendada e a skin do Tumulto E eu vou comprar as duas, velho, porque eu gostei pra caramba das duas E eu não quero ter que escolher entre a masculina e a feminina Então a gente pega as duas de qualquer jeito Na moral, bicho, que skin da hora, cara Ai, que coisa maravilhosa A gente também vai aproveitar pra comprar o paraquedas dela Que é louco pra um caramba Ah, e se você for comprar a skin na loja, velho, não se esquece, tá bom? Confere aí se ali embaixo tá escrito Esta compra ajuda a apoiar Flakes Porque pra quem não sabe, o sistema de apoiadores do Fortnite dura por 15 dias E depois de 15 dias, você precisa ir na loja e escrever o nome Flakes de volta Pra você poder voltar a apoiar o canal, tá bom? Então se tu era apoiador do canal, confere aí pra ver se tu continua apoiando E se por acaso você ainda não se tornou apoiador aqui do canal, velho Pra apoiar é muito simples, tá? A única coisa que tu tem que fazer é abrir a loja Clicar lá no botão apoiar um criador Escrever Flakes e clicar em aceitar Dessa maneira, automaticamente, você já se torna apoiador do canal durante 15 dias E depois você tem que fazer isso de volta Tá certo? Ai, calma lá! A gente quase esqueceu da picareta que eu também achei maravilhosa, tá certo? Na moral, velho, que skin sensacional Achei muito louca Galera, o evento vai começar, gente, eu tô nervoso Meu Deus, 15h59, mano Mano, o problema é que o evento vai começar agora, tá bom? É agora É daqui um minuto, o evento já começa e eu tô muito nervoso Caramba, que desespero, velho Na moral, bicho Tira a marcação, velho Tira a marcação, velho Tira a marcação Eu tô pulando Tira a marcação urgentemente, já tô voando Mano, eu tô muito nervoso, velho Eu quero muito saber o que vai estar acontecendo com o cubo Tô muito curioso Caraca, é agora, galera É agora, é agora É nos próximos instantes Olha o cubo Tá terminando, velho Ai, meu Deus do céu, velho Deixa eu te olhar aqui no vídeo, tá? Calma aí Mano, tem uma galera aqui com a gente Tava muita gente aqui em volta Todo mundo do mapa, velho, tá aqui, mano O que é que vai? Ai, ai Tá saindo uma gosma do cubo Meu Deus Tá saindo embaixo Embaixo, embaixo, sim Tá rolando uma parada embaixo do cubo Calma lá que eu vou tentar ir pra baixo de volta Eu quero abrir o paraquedas Tô indo pra baixo do cubo Eu quero abrir o paraquedas Quero abrir o paraquedas Pera lá, deixa eu fechar rapidinho aqui, ó Agora eu pulo, eu não vou abrir o paraquedas Vou ficar assim em volta Eu acho que é melhor Caraca, velho, é agora, galera Tá caindo várias gosmas aqui embaixo, velho Então, tá saindo uma gororoba do cubo E eu não tô entendendo Ai, tô atirando no cubo Sai de perto, sai de perto Tava atirando no cubo, meu Tem gente atirando no cubo Para com isso, seus tapados Ai, meu Deus Velho, o cubo tá girando O cubo tá girando Ai, tá girando o cubo O cubo tá girando Meu Deus do céu, que loucura É impressão minha ou ele tá preto? Ele tá preto, tá ficando preto Ele tá ficando preto, Gelli Será que vai explodir? Ai, ai Eu tô vendo isso, mano Que da hora, velho O que que tá rolando? Meu Deus do céu Meu Deus do céu É agora É agora O cubo tá girando muito rápido, Gelli Atim Ai O que foi que aconteceu? Gelli, eu não tô vendo nada Meu Deus O que é que tá acontecendo? Que que é isso? Ai, a gente tá no Matrix O que é que tá acontecendo? O que aconteceu? Velho, que doidinha A gente tá numa espécie de Matrix Será que a gente tá dentro do cubo? Ai Eita, olha o sol aí Cadê o sol? Ai, eu tô vendo, mano O que é que tá acontecendo? Eu tô muito empolgado, velho A gente tá sendo sugado por esse negócio? Não sei É um portal Tá andando É uma borboletinha Ai, que bonitinha Hello, hello Ela tá do meu lado também, Tim Socorro Ela tá do meu lado também, Tim Tá do meu lado também Tá do meu lado também Calma O personagem tá interagindo com a borboleta, mano Caraca, velho O personagem tá interagindo Mano, que parada louca Ai, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso É uma borboleta Caraca, que maneiro, velho Ai Ai, o que que rolou? O que que é isso, velho? O mapa mudou O mapa mudou O mapa mudou, velho Mano, o que é que tá rolando? Caramba Pega as armas Pega as armas Vai morrer todo mundo Sai da minha frente, meu parceiro Sai Eu tô matando geral, rapaz Matei todo mundo Matei todo mundo Pera aí É Tá maluco Eu voltei Flex, eu voltei Eu saí daí, mano Mano, é muita gente, velho É muita gente Eu tenho de cara Com cara com pump Olha o Flex Matando todo mundo com a cara Eu tô muito lagado Eu tô lagado Calma aí Você não tá fecaretada, tio Mano, eu tô muito lagado Ai, eu morri Me ajuda Me ajuda Socorro Socorro Não O que foi que aconteceu, velho? Tô vivo O que foi que aconteceu Aqui Nossa Então, bora lá, velho Se prepara, cara Porque hoje eu vou aqui com vocês No Lago Vazado A nova região Gerada pelo cubo alienígena E na moral, velho O coração tá batendo muito forte, velho O coração tá batendo muito forte Essa foi disparada A melhor ação ao vivo Realizada na história aqui do jogo Beleza Esse evento foi maravilhoso E se por acaso Você ainda não baixou o jogo O link pra baixar Fortnite Completamente de graça Se encontra nesse exato momento Aqui na descrição do vídeo Baixa aí É de graça Como eu falei E o jogo tá muito bom, cara Na moral, bicho Eu tô animado, tá? Ai, agora que eu percebi Caramba Os zumbis foram removidos do jogo Que legal, velho Aparentemente Assim como quando o cubo foi destruído Os zumbis automaticamente foram removidos Isso faz sentido Já que os zumbis foram gerados pelo cubo Ai, beleza Ai, ai, ai Cadê a arma? Cadê a arma? Maravilha O que vai rolar agora é o seguinte Mega Porta Forte Eu invoco você Maravilha, velho Agora cabe a gente matar todo mundo Tá bom Esse cara, coitado, foi o primeiro a morrer Ninguém se mete com o Flex Power Ainda mais quando a gente tá em cima De um Mega Porte A Forte Isso é maravilhoso Só que eu tô preocupado Porque, tipo Esse cara aqui, ó Ele tentou se meter comigo Morreu também Porque eu trabalho desse jeito E aqui na frente Pelo que parece Tá rolando mais uma treta gigantesca Cadê a galera? Ai, tem um cara abusado aqui embaixo Quem que tu pensa que tu é, velho? Quem que tu pensa que tu é? Pra se meter na minha região Calma lá Muito obrigado pelo loot Deixa eu fechar isso aqui rapidinho Só pra garantir que ninguém vai tentar invadir a minha casa E, mano, a gente tá muito bem posicionado Porque a galera Ai, o cara foi esperto Pera lá que esse cara foi ligeiro Calma lá Tem um cara B aqui na minha frente Eu preciso pegar essa aqui urgentemente Ai, beleza, mano Boa, caramba Calma lá, galera A gente tem que jogar na manhã do gato, tá? A gente tem que jogar na manhã do gato Cadê o Forte a Forte? Muito obrigado Maravilha Tá, isso não aconteceu da maneira como eu tava esperando Mas eu acho que já tá valendo Ainda mais que eu posso voltar aqui pro meu outro Forte a Forte Beleza Na moral, dá uma olhada na minha vida E eu sei que tem um cara bem aqui coladinho na gente Só que eu acho que ele não percebeu que eu tô aqui dentro ainda Na moral, por favor, não me mata, velho Não, o cara não me viu O cara não me viu, isso é maravilhoso E agora a gente vai meio que aproveitar pra tentar pegar ele em costa Isso se eu conseguir Ai, o cara tá aqui, ó Tá no sua cabecinha, velho Tá no sua cabecinha Aonde que ele foi parar? Calma lá, Flakespore O cara tá bem aqui embaixo da gente Ai, beleza, mano Caramba, velho E aqui na frente tem mais um rapaz Eu vou pegar ele também, tá? Cara maluco Olha só, ele acabou de morrer pra outro rapaz Mano, quem que atirou nesse cara? Ai, tô te vendo, brother Calma lá Eu vou voltar rapidinho pra pegar aquela Scar Rapid Decks E esse cara tinha muito loot Na moral Joga isso fora, Flakespore Muito obrigado Essa partida começou extremamente bem encaminhada Só que eu tô meio preocupado Porque, tipo Esse cara é um ladrão de loot Me devolve meu loot, rapaz Que palhaçada é essa? Quem tu pensa que é pra roubar meu loot desse jeito? Que cara tapado, velho O cara perdeu completamente a noção do perigo Vai morrer, rapaz Que palhaçada é essa? Toma essa bala Ninguém se mete comigo não, tá? Mano, a gente já matou sete pessoas aqui na ilha Caramba Eu tô fazendo um estrago Que eu não esperava que ia acontecer Calma lá Deixa eu rapidinho pegar o mini shield do cara Isso muito me interessa Infelizmente o cara tava meio fuleiro Ele não tinha muita coisa Mas eu vou tá levando também o foguetão E no lugar disso eu vou levar a pump Tá? Porque eu não gosto muito de cano duplo Eu acho que desse jeito A gente tá um pouquinho melhor Tá bom, mano Na moral, bicho, eu tô empolgado, velho Que atualização é essa, rapaz? Que atualização é essa? Começamos o binzaço Agora a única coisa que realmente tá me fazendo falta É material Porque, tipo, eu tô fuleiraço de madeira Eu também tô fuleiro de vida, né? Mas a vida a gente resolve Sem muitas dificuldades Se eu conseguir encontrar algum Gumbi Gloob Hello, hello, moradores de torres torta Se prepara, velho Se prepara que o Flexport tá chegando Pra mandar todo mundo pro lobby Tá bom, porque é assim que a gente trabalha Calma lá, eu acho que não tem ninguém por aqui Poxa, mano Se eu tivesse, sei lá, uma fogueirinha, cara Já ia ajudar pra caramba Mas normalmente nessa região a galera não passa Então tem uma grande chance De ter algum baúzinho sobrando Dando bobeira por aqui Ai, que bodega, né, velho? É só porque eu preciso Se eu não precisasse Ai, boa, beleza Tem um baú aqui dentro Por favor, vem coisa boa, velho Vem um Gloob, Gloob, cara Ai, beleza, boa Maravilha Começamos bem Na verdade, a gente já tinha começado bem Mas agora a gente continua bem Essa foi, na verdade A nossa salvação Tá bom? Ai, que alívio, cara Se não fosse tirar 50 Eu não faço a menor ideia O que seria de mim Aqui tem uma Pampé azul Isso é maravilhoso Pra ser bem honesto com vocês A gente já tá super bem de loot E aqui na frente Tá rolando treta Calma lá Não se matem Não se matem Flexport está chegando Pra matar os dois Ao mesmo tempo Ai, olha onde os caras Tão brigando, velho Que bando de estapado Olha só Olha só O que vai rolar é o seguinte O cara vai dar a cara ali, ó Pera lá Ó, se o rapaz der a cara Eu mato ele Mas vai ser tipo Dois petelecos na cabeça Eu posso querer matar o cara Na bazucada, velho Se bobear Eu vou matar os dois Na bazucada Se bobear É uma boa ideia Na verdade Foi uma ideia Bem fuleira Isso porque A gente não conseguiu Acertar ninguém Que tapado Que raiva Ai, toma essa bala, velho Se prepara, cara Eu já vou shanty Tá, meu querido Calma lá Isso não vai ficar barato Isso não vai Não, 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 não Ai Ele foi pra baixo? Não vai fugir Não vai fugir Não vai fugir Não vai fugir Quem? Mas é que tu é? Toma essa bala, meu parceiro Segura esse tiro Beleza Me dá esse sniper Muito obrigado Agora vi vantagem Agora vi vantagem Pera lá Quem que foi que tirou em mim? Que eu não tô vendo ele É impressão O cara tá me sentindo do prédio O cara tá pado, velho Deixa eu pegar essa glapper rapidinho Só porque ela tem 10 unidades E agora eu tô meio nervoso Porque eu realmente não sei onde o cara tá Na moral, mano Calma lá A gente tem que jogar com calma, tá? Porque eu tô zerado de madeira Eu tô zerado de material Mas é zerado E eu não tô exagerando Tá bom? Eu não tenho uma madeirinha Tenho 11 madeirinhas Poxa vida Lascou bonito Ai, que bodega, mano Se tu acha que eu vou ver se essa partida Manda nos comentários Tá bom? Manda aí nos comentários Que eu quero saber a opinião de vocês Porque eu acho que eu vou perder Mano, tem que me dar tua madeira, velho Tipo, eu não quero ser grosso contigo Mas eu preciso do teu material O cara até que tinha bastante coisa Ai, que alívio Meu parceiro Você é oficialmente o meu herói Mal te conheço Mas a gente considera opaca Tá bom I believe I can fly I believe I can touch the sky Mano, agora eu tô aliviado Tá? Se tinha chance de dar errado Agora essa chance diminuiu bastante Graças a esse cavaleiro Que nos trouxe um monte de material E até uma sniper pesada Poxa vida, mano Obrigadão mesmo, cara Isso é um amor de pessoa, velho Eu realmente tô muito feliz, tá? Olha só que interessante Lá na frente tem mais um carinha E eu quero muito tentar matar ele Só que ele tá, tipo, muito longe da gente E a probabilidade de acertar um tiro nessa distância É praticamente zero Ainda mais com ele pulando desse jeito Só que se ele vacilar Ai Ih, rapaz, que palestrada é essa? Ai, são dois caras aqui? Não é possível Olha, ó Esse cara aí tá meio Meio bolado nessa construção Ai, 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 ai Ai, só tem que tomar cuidado Por causa do seguinte A partir de agora Na verdade, nesse update A bazuca O dano dela atravessa a parede, tá? E mesmo que eu esteja protegido Atrás de uma parede Eu acabo tomando o dano dela Então eu não posso arriscar Morrer por essa besteira Beleza? Ih, é bonitão Que palhaça é essa, velho? Ai, que bodega Calma lá Que o cara quebrou Minha construção inteira Mano, se eu não me engano Esse rapazinho Foi o cara que tava Pera lá Pera lá Pera lá Tem mais um cara na briga, mano? Ai, é pra acabar, né, velho? Na verdade Esse cara acabou me salvando Acabou meu material de volta Acabou meu material de volta Isso não é um bom sinal Isso não é um bom sinal Isso é um péssimo sinal Mano, eu não sei O que que eu faço? Eu não sei se eu tento pegar Os caras desprevenidos Que raiva, mano Lascou demais, gente Eu acho que o sonho De essa partida Não vai me levar muito longe Mas eu vou tentar, tá? Eu giro pra vocês Que eu vou me esforçar bastante Ai, tem um cara ali na frente Parça Olha só Será que ele me viu? É, pelo que parece O cara viu, né? É, pelo que parece O cara viu E ele não foi muito Com a minha cara Eu falo isso Porque tipo O cara começou a construir Que nem um maluco E eu não encontrei Nenhuma matadorinha Até agora, mano Que bodega Eu acho que a melhor chance Que eu tenho Gente, esse jogo É tentar encontrar Sei lá Eu não sei o que eu faço É achar algum balão Eu vi que Ai, tu se ferrou, velho Ai, tu se meteu Com quem tava quieto, rapaz Não, 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 não Esse é palhaçada Aí foi descaso Tá bom? Aí foi descaso O cara tentou me matar Na trap Que palhaçada foi essa? Meu amigo Nem todo herói usa capa Tu sabe disso, né? O cara me trouxe Três shieldões de cinquenta Eu tô em choque Eu tô em choque Muito obrigado Você é realmente Um cara maravilhoso Extremamente gentipina Pelo que parece Tem um cara aqui em cima E ele deve tá louco Pra me matar O cara na verdade Com certeza Tá louco pra me matar, velho Eu só preciso Ficar esperto Até vou colocar Uma strap na casa Ai, que cara grosso Calma lá Mano Eu só te falo uma coisa Com o Zé Bazuca Eu trabalho de um jeito Eu trabalho de um jeito Tá E esse jeito E esse jeito É metendo um pé Que nem um trouxa Porque meu material Tá acabando Ai, eu tenho setecentos De pedra Que legal Toma essa bala, rapaz Não se mexe Que nem tá quieto, velho Eu parei de ser trouxa Ai, meu jovem Tu se ferrou Ai, tu se ferrou, bro Ah, coitado Que vai me matar Na trap Toma essa bala Rapaz Segura esse tiro Beleza, caramba Maravilha Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu não joguei bem essa partida Joguei mal pra caramba Mas eu tô muito nervoso, tá Porque esse update Mexeu comigo Cara, esse update Meu parceiro Tá me deixando agoniado Valeu, galera Eu sou o Flakes E fui, velho Tchau, tchau Cara, não se esquece De deixar o like E também de me apoiar Lá no Fortnite Fechou? Tamo junto